O que você acha que pode ser construído a partir desses blocos flutuantes? Praticamente tudo, de mini-docas e pontões a heliportos completos. Esta é a única solução modular patenteada no mundo que permite acelerar o trabalho em 75%. As dimensões do bloco padrão são 50 por 50 por 41 centímetros e a capacidade de carga é de 100 quilos. Os blocos são feitos de HDPE, um polietileno de alta densidade conhecido do público em geral como material para latas. Várias cores estão disponíveis e a superfície é complementada por um piso antiderrapante. De acordo com testes, essa versão é 80% mais forte que seus concorrentes. E a produção usa padrões de nível militar. Um conjunto de 25 blocos custa 2.760 dólares. E este sistema vai ajudar na disposição da drenagem e escoamento. De acordo com os desenvolvedores, mesmo em países como Alemanha e França, com todas as suas tecnologias de construção, muitas vezes surgem situações em que a chuva ou as águas subterrâneas simplesmente não têm para onde ir. Como resultado, as águas se acumulam e causam problemas. Portanto, é hora de implementar um sistema unificado de drenagem, transporte, armazenamento e tratamento. Aos clientes estão disponíveis blocos de diferentes capacidades, por exemplo, de 224 ou 406 litros. Eles podem ser instalados a uma profundidade de até 6 metros, contornando cuidadosamente outras instalações. O material principal é o polipropileno reciclado e tem uma vida útil mínima de 50 anos. E em combinação com um software especial acessível a partir de qualquer dispositivo, o projeto, a construção e o monitoramento do trabalho se tornarão muito mais fáceis. Este material é útil para isolamento acústico, por exemplo, em clubes, cafeterias, estúdios e outros locais barulhentos. Os desenvolvedores oferecem uma combinação de feltro acústico, membrana especial e polímeros, que torna a solução adequada não apenas para qualquer parede, mas também para tubos. E como o material é autoadesivo, é fácil instalá-lo bastando uma equipe de duas pessoas. O material é fornecido em rolos de 5 por 1 metro, cuja espessura é de cerca de 18 milímetros, portanto não ocupa muito espaço. A temperatura ideal de instalação é de no mínimo 15 graus Celsius e o material é macio e fácil de cortar. Contudo, para adquirir um rolo será preciso desembolsar 173 dólares. Um pouquinho de verão na seleção obviamente não vai fazer mal. É hora de montar a piscina. Os autores do vídeo são uma das empresas francesas que fazem parte da gigante BWT, uma das líderes no mercado de tratamento de água. A piscina apresentada é modular, cuja opção de 10 metros quadrados custa cerca de 5.800 dólares. O kit vem com tudo o que se precisa, incluindo bomba e sistema de controle, e os painéis são feitos de uma resina especial também na França. Máxima satisfação a um custo mínimo, diz a descrição da piscina. Continuamos a seleção com este tipo de telha da Alemanha. Segundo seus criadores, estão ocorrendo cada vez mais temporais furacões e tempestades em seus territórios que podem causar sérios danos a edifícios e estruturas despreparadas. E de fato, de acordo com as estatísticas, somente o furacão Friedrich contabilizou 532 milhões de dólares em prejuízos. Portanto, as telhas Stermfix 2.0 são um dos componentes importantes para fortalecer e preparar casas para as adversidades climáticas. A principal vantagem é o sistema de fixação inovador, fácil de usar e ao mesmo tempo confiável. Os grampos são universais, o que os torna apropriados para diferentes variantes de telhas. E para cálculos precisos e economia de orçamento, uma calculadora especial está disponível no site da empresa. A seguir está uma das opções para a construção de edifícios residenciais. Chama-se 3D Beton Casco e sua essência é muito simples. Tais módulos são produzidos na fábrica e depois são levados para o canteiro de obras e conectados como peças de Lego. O material principal é o concreto armado e os tijolos são usados para acabamento. Vale ressaltar que os módulos não são apenas caixas vazias, são equipados com encanamento e calefação, complementados por móveis e eletrodomésticos. E as dimensões do módulo podem ser variadas da seguinte forma. A altura interna de 2.4 a 3.1 metros. Comprimento de até 10 metros, largura de 3 a 6 metros. E espessura da parede de 80 a 280 milímetros. Estes módulos são feitos em um molde especial que é complementado por uma unidade de vibração. E algumas etapas são totalmente automatizadas, o que reduz os custos totais. Aqui está outra opção para drenagem e escoamento. Dessa vez, são oferecidos aos clientes blocos de concreto. Há muitas opções, por exemplo, o concreto D400 é apropriado para áreas de pedestres, parques e outros espaços semelhantes. Também estão disponíveis várias cores que, em combinação com ladrilhos da mesma empresa, permitem combinar estilo e funcionalidade. E para a produção, é utilizada a tecnologia de vibrocompressão de mistura semisseca, graças à qual o concreto combina baixa absorção de água e resistência à abrasão. Além disso, os blocos feitos com esse concreto são resistentes ao congelamento e apresentam variação mínima de tamanho, o que simplifica a instalação. Certa vez, especialistas decidiram calcular quanta receita a indústria de mineração de pedras traz para a China e estimaram cerca de 57 bilhões de dólares. Em outros países, o setor mineral também é muito bom. Por exemplo, a Índia ocupa cerca de 10% desse mercado. É por isso que o equipamento mostrado certamente tem demanda, afinal, ele ajuda a cortar rochas. O modelo apresentado fornece uma velocidade de corte de 150 metros por dia e é produzido na China. A espessura de corte é de 1.550 milímetros, sendo necessários cerca de 5 metros cúbicos de água por hora. O fabricante possui showrooms na Turquia, Índia, Estados Unidos e em outros países, portanto não é necessário ir à China. E o equipamento custa cerca de 22 mil dólares. Um fato interessante. Uma turbina eólica típica tem cerca de 180 metros de altura. Então, como fazer sua manutenção? Nem todo guindaste será capaz de subir tão alto e alguns drones simplesmente não suportam o peso de equipamentos e componentes. Os engenheiros quebraram a cabeça e criaram esse sistema que abraça a turbina e, graças a isso, sobe como um koala. O modelo apresentado é apropriado para qualquer turbina eólica, inclusive marítima. Está pronto para uso em ventos fortes e é facilmente transportado por um caminhão convencional. A capacidade de carga é de 150 toneladas e, por segurança, o processo é controlado a partir de um controle remoto até 300 metros de distância. Além disso, o processo pode ser gerenciado por um único técnico. Diante de nós agora está um tapete de pedras. Soa como um feitiço de um jogo de fantasia, mas na realidade trata-se de uma versão de revestimento. Já viu como os playgrounds são feitos hoje? Pedacinhos de borracha são misturados com aglutinantes especiais e, basicamente, o mesmo é feito aqui, só que com pedra natural em vez de borracha. O resultado é um revestimento homogêneo, fácil de limpar, que evita que a grama germine e mantém uma aparência impecável por muito mais tempo do que o concreto. Ao mesmo tempo, o tapete de pedra também é apropriado para ambientes internos. Basta trocar os componentes aglutinantes para torná-lo à prova d'água e, graças à flexibilidade, pode facilmente lidar com desníveis. O preço aproximado de 1 metro quadrado com seixos de rio de 1,4 centímetro de espessura é de US$ 22. Os blocos cerâmicos Porotone são os próximos da fila. A partir deles, é possível construir tanto uma pequena residência como um complexo residencial de vários andares. A ideia é a seguinte. Os blocos possuem nichos preenchidos por perlita, uma rocha de origem vulcânica. O tamanho de um bloco típico é de 25 por 30 por 25 centímetros, cujo formato simplifica a instalação de elementos complexos com aberturas de janelas. Além disso, em comparação com os tijolos convencionais, é prometido aos clientes um melhor isolamento térmico e uma resistência à compressão de 1,9 MN por metro quadrado, que é comparável a muitas marcas de tijolos maciços. Tudo isso torna os blocos ideais não só para a construção de novos edifícios, mas também para a restauração. Veja como ficou lindo! Vamos passar pelo estado australiano de Toowoomba e ver como uma viga Super T de 80 toneladas está sendo transportada para o canteiro de obras. Esta é a última viga necessária para o enorme viaduto com 800 metros de extensão e altura variável. Em alguns pontos, chega a ultrapassar 50 metros. A via da qual faz parte o viaduto é considerada uma das mais movimentadas da região. Mais de 23 mil carros circulam nela diariamente. E parte significativa do trânsito é caminhões pesados. Portanto, os colaboradores tiveram de trabalhar duro. O viaduto é composto por 1.020 componentes. Após a instalação da última viga do viaduto, a construção estava 99% concluída. Saudações aos moradores locais e também aos animais, que poderão se locomover sem correr o risco de serem atropelados. A seguir, a revolução no mundo da pavimentação de tijolos. Como o fabricante modestamente a chama, esta máquina, semelhante a uma enorme impressora, está pronta para pavimentar estradas de 1 a 6 metros de largura com tijolos. Este modelo específico é dos Países Baixos, mas a Bélgica e outros países têm máquinas semelhantes. A velocidade de serviço é de 300 a 800 metros quadrados por turno, enquanto o resultado será quatro vezes mais forte que seu equivalente feito à mão. Há uma variedade de opções de pavimentação, por exemplo, ao estilo espinha de peixe. E também há impressoras totalmente elétricas, acrescentando um ponto positivo às credenciais ambientais da empresa. E alguns compradores recebem uma grande vantagem. O fato é que as autoridades, ao menos dos Países Baixos, estão interessadas em tais métodos de construção e estão dispostos a conceder um subsídio. No canal Pipoca Doce, um formato mega convincente espera por você. Uma breve recapitulação de filmes, desde obras autorais até blackbusters de Hollywood. Pegue um ingresso ilimitado clicando no botão inscreva-se. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho